Música Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Música Na lição de hoje vamos começar nosso estudo do livro de Gênesis examinando o que Deus nos diz sobre a criação. Portanto, muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Estamos iniciando um estudo completo da Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e fico muito feliz por você ter escolhido participar da lição de hoje. Afinal, estamos estudando o livro mais importante do mundo. Bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra de hoje. A palavra Gênesis, o nome do primeiro livro da Bíblia, significa algo como Gênesis ou o início. Como dissemos em nossa última lição, este livro não foi escrito somente para revelar como as coisas vieram a existir. Afinal, Deus não nos deve explicações. Este livro nos fala da origem das coisas porque Deus quer que a gente entenda como tudo começou. Isso também vale para todos os assuntos que vamos estudar no livro de Gênesis. E, claro, Deus está nos revelando alguma coisa sobre a criação. No primeiro capítulo de Gênesis temos essas palavras. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse também Deus, povoem-se as águas em chames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies. E todas as aves segundo as suas espécies também. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sedificou-nos, multiplicai-vos e enchei a terra. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Esse assunto da criação é o assunto mais popular dentro do livro de Gênesis. Se você participar de uma discussão sobre religião numa universidade, parece que a Bíblia não fala de outra coisa que não seja a criação. A criação é o que mais os universitários gostam de discutir quando se trata de religião. Existem dois pensamentos extremos quando o assunto é a criação. Primeiro temos a posição do cientista que diz que a criação, como foi narrada no livro de Gênesis, não é cientificamente confiável. Por isso ele rejeita a Bíblia como palavra inspirada de Deus. A outra posição, que é o oposto da primeira, é a do crente conservador, que aborda o assunto com uma outra pergunta. A ciência é biblicamente confiável? E dizem mais, a Bíblia não está sujeita a julgamento. A ciência é que está. A questão aqui não é se a Bíblia é científica, mas sim se a ciência é bíblica. Esta é a questão. A Bíblia e a ciência são compatíveis quando a Bíblia aborda um assunto como a criação? Esta é a verdadeira questão aqui. E é uma questão muito popular. Precisamos colocar algumas coisas em perspectiva agora. Primeiramente, se você pensar em termos de ciência e em como um cientista é, se você pensar sobre os métodos do cientista como ele próprio os define, você pode chegar a algumas conclusões. Você vai acabar chegando a essa pergunta. Será possível um cientista crer em Deus e continuar sendo um cientista? Baseado na maneira com que os cientistas definem, por conta própria, os parâmetros dos métodos da ciência, nós temos aqui uma questão interessante. Com certeza, um cientista pode ser teísta. Muitos cientistas são teístas devotados. Mas, baseado na definição que eles próprios têm do método científico, parece que quando um cientista é teísta, ele não está sendo científico ou não está sendo teísta quando é cientista. Teísta é aquele que acredita em Deus. Os cientistas lidam com dados ou fenômenos que podem ser observados. Eles lidam com dados que podem ser estudados objetivamente. Baseados nas observações desses dados, eles fazem experimentos. Em seguida, eles tiram conclusões e fazem aplicações. É isso que significa ser científico e utilizar métodos científicos. Há um senso comum, novamente, de que quando um cientista expressa a fé, ele não está sendo científico. A escritura diz em Hebreus, capítulo 11, verso 6, Sem fé é impossível agradar a Deus, por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Esse verso não diz que, a menos que você seja um cientista, você não poderá agradar a Deus. E nem que você só pode se aproximar de Deus se você for um cientista. Deus não tem um plano especial de salvação para cientistas. Os cientistas têm de chegar a Deus do mesmo jeito que todo mundo tem, pela fé. E a fé que nos leva a Deus e torna possível, então, que vemos ter uma vida que agrade a Deus. A fé é um dom de Deus. Novamente, deixa eu dizer o seguinte, baseado na maneira com que alguns cientistas escrevem o funcionamento dos métodos científicos, quando o cientista recebe o dom da fé, como qualquer outra pessoa, quando ele crê no sobrenatural, quando ele chega a conhecer a Deus e viver uma vida que agrade a Deus, quando ele chega a isso, ele não está sendo científico, literalmente falando. Veja, Deus é um espírito, e aqueles que o adoram e chegam a conhecê-lo, conhecem e adoram a Deus na dimensão espiritual da vida. Esse não é um método da ciência. Resumindo, quando abordamos o assunto da criação através de um ato direto de Deus, quando falamos sobre o assunto Deus, quando mencionamos o sobrenatural, a revelação e o milagroso, não estamos no campo da ciência. Qualquer cientista pode lhe confirmar isso. Considerando tudo isso, eu gostaria de traçar alguns paralelos. Acho que existem alguns paralelos muito interessantes entre o que o Gênesis diz sobre a criação e a origem de tudo, e o que muitos cientistas acreditam sobre a origem de todas as coisas. Eu creio que há vários paralelos aqui e ali, e muitas diferenças agudas. Baseado na nossa introdução à Bíblia, para ler sobre a criação, devemos agir como agiríamos para ler todos os capítulos da Bíblia, fazendo as seguintes perguntas. O que está escrito? O que quer dizer? E o que significa para mim? Ao responder a primeira pergunta, o que está escrito sobre a criação? Uma das palavras que você deve estudar e observar cuidadosamente é a palavra traduzida como criar ou criou. Essa é a palavra hebraica bara. E essa palavra bara, a palavra usada para criar, só é encontrada três vezes nesse relato da criação. No princípio, Deus criou, e depois, na água, Ele cria, e depois Ele cria o homem. No princípio, houve um ato de bara, ou criação. E como resultado desse primeiro ato de criação, tivemos o firmamento, que significa o universo e a terra. Essa terra tem o poder de produzir toda a vida vegetal. Tudo que veio depois foi o resultado daquele primeiro ato de criação, ou bara. O segundo ato de criação acontece na água e é encontrado no verso 21 do capítulo 1 de Gênesis. O resultado desse segundo ato de criação é a vida animal. Depois veio o terceiro ato de criação, que trouxe as pessoas à terra. Mas vamos observar um detalhe. Entre esses três atos de bara, ou criação, o relato do Gênesis sobre a criação usa palavras que realmente poderiam ser descritas como desenvolvimento e mudança. Está escrito, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando Ele criou os céus e a terra, eles não tinham forma, eram vazios, eram úmidos, escuros e profundos. No segundo verso do relato da criação, Gênesis capítulo 1, lemos que o Espírito de Deus começou a se mover por sobre essa criação. Agora, entre os versos 1 e 2 do primeiro capítulo de Gênesis, muitas pessoas injetam uma teoria. É a chamada teoria da catástrofe. Eles dizem que alguma coisa aconteceu após o verso 1, que destruiu completamente a primeira criação, por isso Deus teve de fazer outra criação. Eles acham que Deus não poderia criar uma coisa que fosse sem forma e vazia, úmida, escura e profunda. Nesse ponto, é preciso uma certa prática, como estudioso da Bíblia. Faça-se a seguinte pergunta. O que está escrito? Francamente, não está escrito que houve uma catástrofe. E também não diz que algo aconteceu com aquela criação que a deixou sem forma e vazia. Diz ali que ela era sem forma e vazia. Era um caos, como dizem os teólogos. E diz ali, e isso realmente está escrito, que o Espírito de Deus começou a se mover sobre essa criação e a desenvolvê-la, e a manipulá-la e a transformá-la. Em Gênesis 1, entre os versos 1 e 21, lemos palavras como dividida, reunida e apareça. Por exemplo, lá diz que a terra seca apareceu. A terra seca não foi criada quando ela apareceu. Ela foi criada no princípio e aparentemente estava debaixo da água. Em um certo momento, quando Deus dividiu as águas das águas, a terra seca apareceu. É interessante que os cientistas, como paleontólogos e geólogos, têm certeza que a terra inteira esteve debaixo d'água. E é interessante como a ciência faz um paralelo, neste ponto, com o relato do Gênesis. A palavra bara ou criar significa fazer alguma coisa a partir do nada. Não havia absolutamente nada, então Deus fez esse bara. Essas palavras em Gênesis, depois do verso 1 até o verso 21, são palavras que significam isso, mudar a forma daquilo que já existe. Isso não é criação, de acordo com a palavra hebraica bara. O primeiro ato de criação, apesar de ter produzido o universo, a terra e toda a vida vegetal não produziu vida animal. Portanto, foi necessário outro ato de bara na água. Novamente, os cientistas parecem ter muita certeza de que a vida animal começou na água. E é isso que o relato de Gênesis diz, exatamente. Tinha de haver um terceiro ato separado da criação. Tem de haver um terceiro ato de bara, porque a vida animal não originou a vida humana. Quando chegamos aos versos 20, 6 e 27, lemos sobre a terceira vez que Deus criou. O resultado desse terceiro ato de criação foi o homem. Quando estudamos seriamente o relato de Gênesis sobre a criação verso por verso, e então consideramos a tese do evolucionista ateu, notamos que o relato de Gênesis preenche três lacunas da teoria da evolução. Por três vezes, o relato de Gênesis diz, Deus criou. Nesses três lugares em que o Gênesis nos diz que Deus criou, o evolucionista ateu luta para apresentar respostas às suas três lacunas vazias. Leia o primeiro capítulo de Gênesis e observe cuidadosamente a história da criação. Deus criou e Ele ainda pode criar hoje. Ele quer criar em você um coração novo. Se você está acompanhando o programa, achou tudo muito interessante, mas acha que se você morresse hoje não iria para junto de Deus, porque Ele ainda não criou um coração novo em você, sabe, eu quero lhe convidar para que você fale com Deus agora. diga comigo, Deus, eu sei que eu preciso do teu poder de criação na minha vida. Deus, Criador do céu e da terra, eu quero te conhecer. Eu quero que seja criado em mim um novo coração. Me ajude, Deus, me ajude a seguir o teu caminho. Se você fez essa oração, entre em contato conosco hoje mesmo. Queremos mostrar como você pode conhecer o Criador do Universo como seu Pai Celestial. Nós temos um folheto muito especial para você. Entre em contato conosco. O endereço é anunciado daqui a pouco. Até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011-CEP89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. A Palavra é Encontro com a Palavra.